Esse homem... Vamos homenagear o homem, então. O homem lá em cima. Tá de cima olhando a gente. Cuidando da gente. Certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Morrer nascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Dois dos lugares que pisou Dois dos lugares que pisou Dois dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Vai sempre existir Vai sempre existir Dois dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Pra seguir, pra seguir Aplausos